Eu quero dar um abraço no Luciano, porque eu achei muita injustiça que fizeram com ele lá naquela CPI. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito nervosa, eu xingava, sentava no sofá, vendo. E eu achei uma coisa muito injusta, porque eu sou promotora aqui na van há 12 anos, e tudo que eu tenho na minha vida eu consegui aqui. Eu não sou funcionária da van, mas eu me considero uma funcionária da van, porque eu amo a van em todo o meu coração. Legal isso aí. Eu estou recebendo do país todo esse apoio, esse abraço de pessoas que estavam comigo. Eu tenho certeza que essa energia, as orações me ajudaram muito com tranquilidade, com serenidade e respeito mostrar para todo o Brasil, para todos os brasileiros, quem estava errado, quem está certo. E foi quase como a voz dos brasileiros na CPI. É isso? É impressionante o que eu estou escutando nas ruas. Então, muito obrigado a todos os brasileiros. Nós que te agradecemos. Eu agradeço o meu emprego, agradeço o emprego de tanta gente, que você ajuda e indiretamente, indiretamente. Agradeço do fundo do meu coração. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom isso, muito bom. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado.